Urumuki Urumuki, a capital da região autônoma de Uyghur de Xinjiang, no noroeste da China, é o lar de 49 minorias étnicas e uma parada importante ao longo da Rota da Seda, que a conecta à Ásia Central e à Europa. Sua população, estimada em 2015, era de 3,5 milhões de habitantes de diversas etnias, inclusive Uyghuris. Em toda a província de Xinjiang, a população chega a 10 milhões de Uyghuris. Mais de 99% deles são muçulmanos sunitas. Esse povo fala a língua Uyghur, palavra que significa unidade ou aliança. Disparidades econômicas e tensões sociais, incluindo ataques terroristas perpetrados por Uyghuris separatistas, levam o governo chinês a empreender, desde 2017, uma completa repressão aos muçulmanos de Xinjiang. Uma das medidas mais controversas é o encarceramento, por tempo indefinido, de mais de um milhão de Uyghuris nos chamados centros de treinamento político, lugares semelhantes aos campos de concentração, onde são submetidos à tortura, lavagem cerebral e doutrinamento, a fim de renunciarem à sua religião, cultura e identidade e prestarem aliança ao Partido Comunista Chinês. Os Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido e o Canadá, bem como diversas agências de direitos humanos, classificam como genocídio a repressão levada a cabo contra os Uyghuris e outros muçulmanos de Xinjiang. Porém, o governo chinês não aceita essa acusação, afirmando que as medidas são necessárias para conter o terrorismo no país. Esse governo proibiu a entrada em Xinjiang dos oficiais de direitos humanos das Nações Unidas. Entre os séculos X e XIII, a maioria dos Uyghuris era cristã. O cristianismo, porém, foi eliminado no meio deles durante 500 anos, passando o povo a professar o islamismo. Hoje, há algumas centenas de Uyghuris seguindo Jesus, mas o povo permanece como uma das etnias não alcançadas mais resistentes ao Evangelho. Em 2021, alunos e professores de pelo menos uma província chinesa foram proibidos de celebrar o Natal. Não apenas nas escolas, mas também nos próprios lares, por se tratar de uma celebração ocidental. A ordem era, de qualquer pessoa que soubesse que tais comemorações estavam sendo realizadas, fazer imediata denúncia às autoridades de segurança pública. Vamos orar. Pai amado, clamamos por misericórdia Pai, levanta a tua igreja na China. Fortalece e dá disposição para pregarem as boas novas aos muçulmanos daquele país. Que os que vierem a crer em ti, espalhem a outros e mais outros, num movimento que nenhuma potestade poderá parar, para a tua glória. Abre as portas daquele país para a entrada dos teus obreiros, Senhor. Abre outros canais de comunicação, dá plataformas de vistos e estratégias para que Urumuqi, Xinjiang, toda a China, sejam tomados pelo teu reino. Desperta a tua igreja no Brasil para interceder, enviar e ir ao encontro de milhões e milhões de muçulmanos que não têm como ouvir o teu evangelho e ir para onde não há sequer um obreiro. Que pelo menos 10% dos muçulmanos de Urumuqi conheçam Jesus até 2030. Legenda Adriana Zanotto